E a Polícia Civil de Rio Preto apreendeu hoje à tarde cinco adolescentes suspeitos de terem participado daquele duplo homicídio. Três terão participado diretamente desse crime. Foi na madrugada de terça-feira. A Larissa Cruz está ao vivo na DEIC e traz todas as informações pra gente. Oi Larissa, boa noite. Oi, Rodolfo. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Exatamente, viu? Foi um trabalho aqui em conjunto da Polícia pra conseguir aí apreender esses cinco adolescentes menores, né? E também as vítimas eram menores e eu tô aqui com o doutor Alceu Lima que vai falar um pouquinho como que foi essas apreensões, né? Como que foi o trabalho da Polícia. Doutor, boa noite. Já tá todo mundo por aqui cansado, né? Mais com fome do que cansado, né? Acho que ninguém almoçou da minha equipe, mas compensou. Hoje compensou. Como que foi essa ação da Polícia, né? Onde esses menores estavam? O primeiro foi localizado no bairro Dom Lafayette e os outros quatro no Arroio. E o que chama atenção é que os meninos teriam, essas vítimas teriam ido pra vender um celular e entraram aí nessa emboscada. Sim, um dos envolvidos tinha um perfil fake em nome de uma moça e ao ver que uma pessoa que teria envolvimento em duas tentativas de homicídio contra ele no ano passado estava oferecendo um aparelho celular, usou o perfil fake para atraí-lo. Foram quatro pessoas, duas ficaram em um carro e duas desceram armadas. Cada uma pelo lado do carro do Uber e efetuaram os disparos. E esses adolescentes, eles então tinham algum envolvimento no tráfico? Sim, tanto é que a gente representou pela internação provisória de uns envolvidos e após ser apontado o local de onde poderiam ser encontrados os outros, foi encontrado droga lá em situação de tráfico. Certo, doutora, muito obrigada. Eu também estou aqui com o Dimitrios, que também é delegado aqui e participou dessa ação. É um nome difícil, né, para uma sexta-feira à noite. Como que foi o trabalho de vocês durante todos esses dias de investigações para poder chegar na apreensão desses adolescentes? É, a equipe não parou desde que aconteceu o fato. Fomos colhendo provas aí, testemunhais e provas colhidas pelo meio do setor de inteligência da delegacia. E hoje, durante as buscas das armas e dos demais autores, acabamos encontrando entorpecentes ainda com os adolescentes que foram apreendidos. Então, de fato, eles estariam ali numa briga de bairros, numa rixa e por isso teriam acontecido esses crimes? Sim, eles já tinham uma desavença anterior e, em razão dessa desavença, eles acabaram tentando se vingar e acabaram vitimando esses outros dois adolescentes. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, Rodolfo, mais um trabalho aí da polícia. Conseguiu apreender esses menores e tirar essa galera aí da rua, né, Rodolfo? É importante esse trabalho de investigação, né? A gente parabeniza, então, os policiais que conseguiram resolver esse caso com muita agilidade. Valeu, Larissa. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite.